Vou contar pra você agora de uma empresária que ela foi morta com dois tiros pelas costas. Testemunhas disseram que ela desceu de um carro, gritando, desesperada por socorro. Um homem que também estava dentro do veículo. Este homem é o principal suspeito dessa morte. Quem é esse homem, hein? Por que ele fez isso? A reportagem conta pra nós. Vamos acompanhar. Rosélia Maria Martins Calda, de 51 anos. Ela foi morta a tiros na rodovia do X, tua BR-476, em Araucária. De acordo com o boletim de ocorrência, Rosélia estava dentro de um carro com mais um homem, parados aqui em frente à refinaria. Repara, a refinaria é presidente Getúlio Vargas, aqui no município de Araucária. De acordo com testemunhas, houve uma discussão, então a mulher desceu do carro pedindo socorro, mas foi atingida com dois tiros. O autor dos disparos conseguiu fugir. Nós recebemos solicitação dos seguranças da Repar, que no local aqui havia uma troca de tiro. Nós prontamente deslocamos até o local. Chegando aqui, nos deparamos com uma mulher ali, aproximadamente entre 30 e 40 anos, ao chão ali. Nós vimos ali que tinha dois disparos de arma de fogo, um nas costas, um na cabeça. Segundo o pessoal da Repar e Segurança, ela estava num veículo Onix, de cor escura. Ela desembarcou do veículo, saiu gritando, pedindo socorro. E o indivíduo que estava com ela, veio atrás e veio alvejar ela, e ela caiu no local ali. O carro dela, um Onix prata, foi encontrado no bairro Capela Velha, a menos de 4 quilômetros da Repar. O veículo está na delegacia de Araucária e vai passar por perícia. A polícia civil ainda não se manifestou, mas o caso foi encaminhado para a delegacia da mulher, o que pode apontar para um feminicídio. Outra informação é de que Rosélia estaria viajando com um namorado e teria retornado no sábado. Não sabemos qual o motivo do crime em questão. Foi solicitada a imagem das câmeras aí, mas até o momento não conseguimos ainda. Rosélia é empresária em Araucária, ela e a família fundaram uma hamburgueria no centro da cidade, que hoje estava fechada. A família velou o corpo dela hoje cedo na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Familiares não quiseram dar entrevista no momento, mas a filha da vítima postou o luto nas redes sociais. E de fato, só o curso das investigações para saber o que aconteceu com a Rosélia, gente. Estaria com o namorado? O que teria acontecido dentro do carro? Alguém atirou, o namorado está ferido no mato? Ninguém sabe. São hipóteses. E não cabe a nós afirmarmos aqui que teria sido o namorado, porque nós não estávamos lá. Vamos acompanhar, seguimos aqui as investigações e à medida que atualizarmos, tem o ex-marido também, chega a informação aqui na história. Será que o ex-marido não teria gostado dela estar viajando com o namorado? Também não sabemos. E não vamos afirmar aqui porque não somos levianos. Mas o fato é que a polícia está no caso, sempre tem uma câmera de segurança que está acompanhando, que registra aquele momento, quem estava ao volante, se alguém emparelhou do lado, de fato, o que houve ali. E a gente segue acompanhando o caso dessa morte dessa empresária aqui da região metropolitana. E a gente segue acompanhando o caso dessa morte da região metropolitana.